é isso aí gente hoje é dia 11 de dezembro seja bem-vindo ao canal lelotren você que é inscrito você que não é inscrito vai vir também desde já se gostar do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativando o sininho para receber passando uma árvore aqui na frente a abrir de novos vídeos postados beleza gente bom gente tô indo mais um passeio de bicilinha hoje com a bicilinha dois pessoal como vocês podem ver né essa daqui de uma pessoa só tô virando aqui agora como vocês podem ver se não quer não virei né só que hoje a gente pode ser meio diferente né porque normalmente eu sempre venho aí na no trecho aí para poder passear né mas hoje eu vim aqui unicamente para poder limpar o trecho pois é limpar o trecho mas como é que a gente na verdade é o seguinte é essa semana eu vi eu conversei com uma pessoa nova da moxerifado né que eu não conhecia até então que tá na nova gestão e eu não sabia que tinha mudado porque a outra gestão eu falei não virou nada e com essa gestão nova eu conversei cara muito bacana quero deixar aí desde já né o meu agradecimento aí ao povo do moxerifado que ajudou aqui nessa limpeza e também ao evandro aí que é o fiscal do almoxerifado valeu evandro muito obrigado o cara e ele pediu para a máquina passar lá naquela parte crítica que a gente disse que eu sempre levanto que sai da linha também nessa bicilinha dois pessoal porque a de um é impossível passar aliás a de um não gente eu confundo a bicilinha três dupla né aquela que eu carrego bastante gente é impossível passar e com essa daqui passa capengando mas agora melhorou ele passou a máquina deixou a cabeça do trilho e eu tô levando hoje a enxada e a pá na bicilinha dois pessoal gente inédito aí porque normalmente eu fiz né o porta pai o porta enxada na bicilinha três dupla que aquela carregou um monte de gente que eu falei agora porém nessa daqui nunca tinha trazido mas tem que dar um jeito né eu vou dar uma limpada porque com essa bicilinha eu tenho certeza que passa normal só que eu quero deixar ajeitado para outra quando eu vier aí da outra vez né vier com a outra né então já passa sem ter que ficar limpando vou limpar praticamente dentro da linha né onde vai os frisos que é aqui aqui gambiarra né que tem umas cordinhas marrei aqui mas deu certo não dá diferença nenhuma né um pouquinho mais de peso ali né vamos lá fiz as rodas de segurança como vocês viram aí semana passada porém o trilho vai estar fechado muito demasiado lá né como vocês vão ver passando aqui no pequeno pontilhão então devagarzinho gente porque para poder curtir um pouco né que hoje o intuito não é tanto passear é mais fazer essa manutenção lá dá uma limpadinha né na linha certo então por isso que aproveitando aí mais a ferrovia devagarzinho né chegando aqui no pontilhão o barulho é muito legal né nossa o mato querendo nascer aqui estamos chegando já na parte da flambagem exagerada aí gostou gente nem faz barulho ó ó parece a roda do trem mesmo ó legal demais nossa que é praticamente só o peso da roda né e é mesmo né porque não tem peso nessas rodas elas articulam e guia a bicicleta e também tem já tem um pedaço de pau na linha ali mas acho que é o povo pegar manga né ali tá tranquilo para retirar retirar passar aqui agora para aqui para tirar esse pau que é o povo pegar manga né então colocar aqui ele colocar aqui de lado vamos lá olá tudo bom é vamos ali vamos ali que ali é que o a coisa fica feia beleza a linha ali pneuzinho certinho ó gente a prefeitura deu uma roçada aqui que legal vocês lembram olha ali agora dá para ver a linha que horrível cara olha isso gente coisa feia ali ó uau meu ó que coisa feia ó é meu trilho que mexeu é coisa feia né falta de travação gente se chama falta de travação então quando o trilho não tem travação ele vai para qualquer lugar que ele quiser né agora que roçou dá para ver certinho tá vendo ó pois é gente deu uma parada aqui né para dar uma olhada ali mas é aquela história não vai adiantar nada minhas rodas de segurança eu baixar porque o trilho está vindo muito né então vamos lá vou ter que pegar aqui e vim aqui empurrando ela né e a linha agora olha lá ó olha onde é aqui meu pneu já saiu ó o pneu já saiu já de velho olha isso olha a distância que está aqui gente olha isso complicado né agora o trilho está voltando e voltou olha é gente complicado flambagem é triste né ainda mais no calorzão daqui então o trilho força e se não tem travação ele vai para qualquer lugar ou ele abre ou ele fecha beleza beleza vamos lá aqui é tranquilo ó uma pena né puxa vida essa flambagem poderia ter dado fora da cidade meu deve ter um monte fora da cidade né essa bicilinha tira olha que legal tirou olha gente que legal vai dar para eu não vi eu não vi eu não desci aqui para ver como ficou ó passaram muito bem bem legal mesmo né acho que passaram o trator com certeza foi o trator mesmo porque olha como ficou limpo isso daqui nossa que bom que ficou né ó limpou legal hein ó nossa gente que espetacular hein ó serviço muito bom mesmo legal legal quem acompanha o canal sabe né como tava tava horrível isso daqui e ficou bom hein muito legal ó limparam ali ó é limpar a parte que agora dá para ver com a bicilinha a bicilinha 3 dupla faz anos que eu não vi a cabeça do trilho aqui anos nem parece o mesmo lugar né pois é o que uma retroescavadeira não faz né gente o que eu falo se tivesse grana eu teria uma só para arrumar isso daqui só para limpar isso daqui só para limpar isso daqui era muito bom bom gente agora é o seguinte eu vou dar uma parada agora porque eu vou passar a inchada nesse meio tá descobrindo friso aqui a parte do friso de dentro do trilho a terra tá dura pra caramba e o sol é bom que o sol se escondeu gente não tá tão forte o sol agora não apesar que os raios V aqui queima né mas eu vou tirar e dar uma limpada aqui aproveitar tá bem fofa a terra tá solta na verdade e aí quando eu vier com a bicilinha grande embora se eu passar com a grande aqui ela vai viu vai de boa aqui vai cavucando mas vai nas primeiras é mais difícil depois vai embora lá também ali na frente também ó olha lá ó aonde tinha um morro de terra que a gente não dá pra ver não sei se vocês lembram sempre caia ali não dava pra ver mas eu sabia que tinha terra né muito bom vamos lá eu vou parar aqui vou ter que descer aqui pra poder dar uma limpada agora é o negócio é no braço gente não é máquina não é mais diesel não agora é feijão que vai tirar isso daqui três dias depois é gente deu a limpada aqui já descobriu o friso ali também falta bastante né mas acho que não vai demorar muito não não vai demorar muito não gente puxa vida nem acredito que tá assim olha a marca dos dentão da concha ó olha olha parece um cimento isso daqui ó gente de deus hein quanto tempo isso tá enterrado só passar coisa sai fácil também ó deixa eu deixar enxado aqui trazer outra trazer a bicilinha pra cá conforme eu vou andando eu vou trazendo a pá né e a bicilinha acho que a pá não vai ser necessário não acho que eu trouxe a toa viu mas tudo bem vamos lá beleza agora vou ali dois mil anos depois aí ó que bonito que ficou só que agora falta fazer o outro lado né esse lado aqui ó até ali tá bem ó tirar tudo isso daqui e deixar pronta aí pra quando a outra bicilinha vir já poder passar é gente é duro viu dança passarinho ali vamos lá passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo amanhã amanhã com certeza é gente acabei agora acho que faz umas meia hora que eu tô aqui cavucando acho que não vai nascer nenhuma bolha na mão não pela primeira vez né aqui tirei tudo essa parte aqui que faltou mas isso daqui é até que o pé sai ó só pra fazer o friso né gente ó tirei tudo isso daqui ficou bom ficou bom pra caramba agora se vier com a bicilinha 3 dupla até com pessoa sentada vai dar pra passar ó o que importa pra mim é isso lá de dentro com os frisos né livre né parte onde passa o friso gente isso daqui pro trem do jeito que tava pro trem até mais não é nada só que eu não posso esquecer que a bicilinha envolvida feijão né então quanto mais leve e quanto mais fácil de passar mais energia a gente vai ter pra torrar pedalando ao invés de ficar limpando ou fazendo força à toa né por sujeira que daria pra ser limpo ó tudo isso aqui eu tirei gente ó a marca das da enxada meio fala de truvela né não sei de lado ó aí ó até aqui tá ótimo porque aqui é mato mato abaixa né a rodinha abaixo legal gente gostei do do serviço de hoje realmente é bem vou negar que é bem sacrificante né mas tá ótimo passar o pé em cima só pra dar uma limpada essa bicilinha gente do jeito que tava a hora que a máquina deixou ela passava de olho fechado tá só que como hoje eu tirei o dia pra limpar então vamos limpar né tô passando meu pé em cima do trilho porque a borracha pelo menos já se adequa a cabeça do trilho né a borracha do sapato e limpa vou passar naquela ali também limpa trilho sapato trilho ó lá ficou limpo em cima do trilho beleza gente agora vou limpar esse lado e vamos voltar a andar é gente 5 e 6 agora né vocês podem ver aí é perdi muito tempo aqui realmente não vou negar mas valeu a pena né lembrando que o serviço aqui acho que 95% foi a máquina que fez e os 5% fui eu nem vou amarrar a enxada e a pá porque vai ter um lugar ali na frente lá perto da estação que vou ter que limpar ó que legal como não tem como tem terra do lado de fora ainda as rodinhas podem ó ó tá vendo ela pode não abraça o trilho porque tem terra do lado de fora mas a bicilinha 3 dupla tem friso só do lado de dentro então ela vai andar aqui de boa tranquilamente ai gente que beleza faz anos que eu não vejo isso aqui assim olha que delícia ó olha meu nem parece que foi feito na enxada essa essa parte do friso aqui é tudo marca da roçadeira ó passaram a roçadeira ali tá vendo no trilho o negócio preto ó toda a roçadeira saiu raspando legal ó ah que legal aqui a bicilinha 3 dupla passa de olho fechado gente muito interessante agora caso algum visitante quiser vem até a estação vai dar né até que der uma chuva e entupa de novo opa minha enxada tá caindo aqui peraí esse daqui gente eu não fiz porta enxada que nem a bicilinha 3 dupla porque é raro de eu não é a primeira vez praticamente que eu tô trazendo enxada com ele que eu me lembre né talvez eu tenha trazido a enxada somente mas os dois acho que não vou devagar porque eu não sei se a roçadeira jogou alguma coisa em cima da linha onde a gente pode sair então como eu falo a gente nunca conhece a linha né porque pode ter bosta de vaca pode ter um pedaço de pau pode ter um monte de coisa então melhor devagar prevenir né porque ir correndo aí cair ó uma florescente aqui ó começou a cair aí se machucar já dizia que diz que come a carne né opa ó escutei um pedaço de ferro não sei se vocês escutaram bater no ar tem que parar e ver ó um arame olha isso gente esse arame pode furar o pneu e aí arame de aço tá podre ó olha tá quebrando ó olha que coisa quer ver ó é de aço gente pensa num negócio forte ó quebrando ó e aço hein ó aqui não ó quebrou a estação já tava limpa né e daí semana passada né agora aqui pra limpar aqui gente sei não hein hum podia ter pedido pro cara passar a concha aqui também ó aqui gente quando eu for passar com a bicilinha ixi é não sei não hein sei não sei não sei não sei não sei não e aí gente vai umas bolinha aí na mão acho que hoje foi uma duas acho que duas só normalmente nasce mano dedinho e não nasceu pois é gente só de ver já dá né será que tá muito dura essa terra hã? não é só a terra né é as raiz dessa dessa graminha aqui ó é gente eu não vou abusar porque eu também não quero ficar com um monte de bolha na mão e também minha energia ficou muito lá se eu fosse andar com o pessoal hoje eu não ia aguentar não ou o negócio é muito lento acho que ganhei um quilo de terra no sapato né olha lá não dá pra ver direito mas tive muito nossa mãe de deus esse daqui é o sapato de guerra né o sapatênis de guerra meu logo vou ter que aposentar ele é gente lembrando que ó esse sap... uau uau aqui lembrando que esse sapatênis aqui ui ai que bonito esse sapatênis aqui gente ele era de um cara que trabalhava na ferrovia também chamado Almir e a mulher dele me deu a... a mulher dele chamava Maria ela foi embora pra Sorocaba se eu não me engano e eu pego uma captação de doação de calçado na loja há 11 anos que eu monto a proteção aos bichos aos bichos né associação dos renais crônica para os doentes e para a associação de rede de combate ao câncer também daqui de Lucélia né também de adamantino já entre outros locais mas atualmente esses três e ela doa os sapatênis ai eu mandei o dinheiro lá para onde eu mando o sapato né porque eles fazem brechó e tanto que a pessoa falou não mas você já pega há 11 anos não precisa pega eu falei não não certo certo acho que eles vendem por 5 reais o par peguei para mim gente o sapatênis aí do cara que trabalhava na ferrovia chamado Almir ele era chefe de estação nossa muito bacana eu já falei dele uma vez né falei até pra ele falei dele falei da Maria e tal e é uma lembrança que eu tenho dele né então eu estou andando com ele infelizmente vai se acabar né porque tinha que ser bota gente aquelas botas de borracha eu já tive uma bota daquela só que ela é só que estava tão quente o tempo começou a derreter a sola dela falando sério ai acabei não comprando mais nenhuma mas vou ter que comprar é gente não vou cavucar tudo não vamos lá então vamos seguir tchau como eu falei né gente eu não vou dar muita volta hoje e na verdade o intuito era mais limpar né então amarrei as enxadas aqui ó a enxada e a pá só que a pá está me atrapalhando a pedalar eita beleza vai ter que ficar assim agora vamos lá vamos até lá nos tubos lá na frente acho que eu não vou passar os tubos não gente vou só até lá depois eu voltar reta da estação aqui até que está limpo aqui hoje os caras estão tocando aí de novo olha ele aí tudo bom? beleza cara? cidade pequena é bom por causa disso né gente todo mundo conhece todo mundo mas se fizer uma cagada também todo mundo sabe ai gente olha isso aqui eu não concordo olha que merda coisa errada né o povo passa de ano eu nunca fiz isso falando sério nunca mas jogar no meio da rua assim poluindo também está certo né que o papel é se decompõe rápido mas não justifica né tamanho é porquice vamos dar uma volta aí até onde é o local que eu sempre viro e voltar né já dá para voltar mais sem ficar descarrilando está tudo limpo olha isso bacanagem olha lá olha a coisa olha gente que legal abre mato ali ó é local que você nem vê o trilho só vê por causa dele abrindo ó e a gente sente no pedal o mato segura né um mato não segura põe um monte e para quem não sabe né quando a roda do trem esmaga o mato ele solta aquela gordura e essa gordura acaba fazendo a roda patinar incrível isso né bom gente eu vou virar aqui mesmo não vou atravessar esse morro aqui porque não tem porquê né vou colocar o celular aqui e vou filmar aí a a virada tá por giro né beleza bora vou voltar agora uma linha de pipa bem aqui estou de olho para não enroscar nela vocês não vão ver aí mas eu estou vendo aqui e eu acho que caiu a pipa está muito baixo isso é um perigo gente até linha que não tem serol essa maldição de serol aí deveria ser preso quem usa isso cara porque se corta isso por mais que a pessoa recolha a linha não dá tempo se corta muito embaixo não tem jeito né acaba caindo longe a quilômetros da cidade e formando uma navalha aí passou de moto ali se não tiver antena pode ser fatal como já foi né tem muitos casos aí gente é duro isso que porquice isso gente todo final de ano é essa essa zona de folha ó é duro ó lá tchau vem cá vem última passada de mão antes de ir embora vem cá vem tchau viu tchau fica com São Francisco de Assis ai ai nunca vi esse cachorrinho gente sem brincadeira a gente vê que é manso né eu gosto de bicho viu aqui também a limpeza meia boca se o inspetor passar ó vai me dar uma advertência beleza beleza ai que maravilha gente ó só de ver a cabeça do trilho já já é ótimo isso né já dá mais segurança pra você dar uma deslanchada aí aqui na verdade tem que ir devagar porque tem terra ao nível da linha ai que sonho gente olha isso daí que maravilha né nossa nem parece o mesmo lugar de semana passada puxa vida que delícia deixa eu empurrar essa coisa pra lá pronto a marca da ferro da roçadeira raspada no trilho ó aiê maravilha hein ó pra passar num pau ó ai que delícia esse barulhinho faz anos que eu não escuto que delícia gente puxa vida ó olha aqui lembra a bagaceira que tava aqui que beleza muito bom vambora é só que ali vou ter que parar né por causa da flambagem né eu acho que vai tá menor gente a flambagem ali até por causa da sol aqui não tá mais pegando sol tá vendo até por causa da sombra que tá ali ó menor vai tá né mas não vai dar pra passar nem opa olha como diminuiu o louco gente eu acho que gente se bobear ah não acho que não vai passar nem com a rodinha hein olha lá vocês tão vendo aí ó é eu não sei olha como voltou que incrível né diferença o que de algumas horas né é gente eu vou tentar baixar a rodinha mas eu acho que não vai não vamos ver eu vou tentar baixar a rodinha deixa eu ver o tanto que foi ai gente é bem perigoso de passar agora hein eu não sei não tô botando muita fé não mas vamos lá tentar abaixar a rodinha aqui de roda de segurança que bom que elas são blindadas né aí não entra terra né isso que é bom apertar aqui não é isso eu não sei não hein eu acho que não vai dar não mas tudo bem vamos lá rodinha abaixada tentar passar acho que o trilho vai tá fechado ah não vai não gente infelizmente não vai não olha lá ó tá no pneu a rodinha entrou opa enroscou ali vixi nossa mãe tá na ponta do trilho ai vai cair no parafuso vai cair no parafuso ai não é gente vai cair no parafuso ó nossa tá muito na ponta da rodinha de aço gente tá muito na ponta olha lá quem sabia não e não deu por um tris gente por um tris que não deu puxa vida se tivesse mais uma rodinha da onde ficou eita nossa mas não tem problema vamos lá vamos ver é gente ó ó aí voltou ó já tá voltando olha isso ó aí já tá voltando puxa vida hein quase hein ó agora vai voltar para o pneu ó olha lá voltou quase meu acho que acabei de erguer aqui a rodinha de segurança e chegou outro amiguinho aqui ui olha lá outro também ui ui meu Deus do céu tudo bom ui você quer você quer virar essa caixa aqui opa que susto você quer virar essa caixa para você dormir hum 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 o que ele viu ali será então ele veio de lá bom abandonado não foi né ui ele veio de lá né bom enfim enfim se ele for da rua pelo menos tem uma casinha aí para ele não cobertinha né tchau tchau olha lá você quer andar na linha também é? BC dog linha é gente legal da hora uuuu uia que pique acho que é de alguém daqui da redondeza é legal interessante vamos seguindo agora embora roa isso aí gente a moína então finalizando o passeio de hoje aí passeio mais de limpeza e ganhando umas bolhas na mão pelo que eu contei foram duas o sol tá forte na verdade só que nublou porque até as duas uma e meia tava um sol fortíssimo mesmo não tinha nuvem nenhum aí agora já mas como eu falo né o raio é o raio V que queima né tá presente agora e eu não passei protetor hoje esqueci caramba beleza mas valeu a pena passar aqui no pontilhão agora tamo aí a 14 por hora e decrescendo a velocidade parar um pouquinho aqui no pontilhão da avenida brasil pra contemplar essa visão aqui maravilhosa que a gente tem da cidade por isso que eu falo gente Lucélia é um dos locais que a ferrovia passa mais no alto porque daqui você vê toda a cidade por lá de lá você vê toda a cidade por lá de cá é muito alto mesmo incrivelmente alto vamos seguindo né finalizando o passeio gente se você gostou do vídeo dá um like no vídeo se inscreve no canal ative o sininho para receber novos vídeos postados beleza muito obrigado mais uma vez e até a próxima valeu viu brigadão aí tchau valeu tchau tchau tchau